Aprendizado, conhecimento, energia, tranquilidade, saúde ou sorriso. Qual desses fatores é essencial para a sua felicidade? Essa é a pergunta que os visitantes do estande do SESI no Congregar respondem na máquina do Viva Bem, onde recebem uma pequena caixa com aquilo que desejaram. Os congressistas também podem conhecer os serviços em odontologia. Os óculos 3D mostram as unidades móveis da área. Ainda estão disponíveis informações sobre o Centro de Inovação SESI em fatores psicossociais, dicas de alimentação saudável e diagnósticos relativos ao E-Social. A robótica utilizada nos programas de ensino do SESI também está presente no Congregar. Uma amostra do portfólio da instituição em promoção da saúde, segurança e saúde no trabalho e educação. Foi uma experiência bem boa, teve surpresas também naquela parte da saúde, de conhecimento da saúde odontológica, que muitas vezes a gente tem os mitos e as verdades. A questão do autoconhecimento eu fiz também, eu achei bem bacana essa questão da ansiedade, da gente se conhecer como pessoas, com sentimentos. E a parte ali da máquina do desejo, eu achei bem bacana, né? O que a gente precisa para se sentir bem? Então eu fiquei um pouquinho em dúvida, porque fiquei entre saúde e tranquilidade. Saúde é principal, né? A gente tem que ser saúde, mas no meu momento, o princípio é tranquilidade. A palestra do presidente da Associação Internacional de Promoção da Saúde no Ambiente de Trabalho, Alberto Ogata, trouxe informações sobre gestão da saúde integral nas empresas. Ele destacou que os líderes e profissionais de recursos humanos precisam entender a saúde como um elemento estratégico. Não é só um serviço, não é só algo a ser gerenciado, mas conduzir e gerenciar capital humano é muito importante e saúde é um elemento fundamental nesse ramo. O SESI, ele sai na frente na gestão integrada, não só olhando um pedaço, o assistencial, o passional, a promoção da saúde, mas o todo, né? Olhando o todo, dá para ver o resultado para a companhia, não só do processo, do programa, do serviço. Então, acho que o que o SESI tem feito é fazer a abordagem integral, né? Então, eu pude ver no evento e nas ações que sempre o olhar é integral, né? Então, integral e integrado, né? Já a gerente da Aberta Saúde, do grupo ArcelorMittal, apresentou o case da empresa, que demonstra que prevenção e informação resultam em equipes engajadas e aumento de produtividade nas organizações. A gestão integrada, ela se faz necessária, é uma tendência e eu acho que cada vez mais ela vai ser fortalecida porque os resultados, com certeza, serão melhores, né? Principalmente em termos de um olhar integral para aquela pessoa, né? Porque a gente sempre pensa naquele trabalhador, na sua produtividade, mas às vezes esquece o que está por trás, né? Todo o envolvimento da família, se tem alguma questão, algum problema. E às vezes a saúde ocupacional sozinha, né? Ela não tem essa possibilidade de conhecer esse contexto. E aí E aí Obrigado.